E aí galera, tudo beleza? Eu sou Conceição aqui do canal Meu Smartphone Desta vez estou trazendo algumas informações interessantes pra vocês Porque essa semana saiu uma notícia acerca dos celulares que possuem maior índice de radiação E algumas pessoas ficaram preocupadas Algumas pessoas vieram ao meu Instagram, né? Me incomodar pra fazer essa pergunta Não, na verdade não era incômodo não, pessoal Podem me perguntar algumas coisas, né? Podem tirar dúvida, eu que estou zoando aqui mesmo Mas enfim, algumas pessoas ficaram preocupadas, né? Celular radioativo, mano? Mas uma coisa que vocês provavelmente não sabem, pessoal É que todo celular fabricado hoje, ele possui um certo índice de radiação Essa lista aí foi pra esclarecer e mostrar os celulares com maior índice Mas isso não significa que a gente deve se preocupar por esses celulares ter maior índice de radiação Porque na verdade todos possuem algum índice de radiação, entendeu? E o que mais chamou a atenção dessa galera com essa notícia Foi porque alguns dos aparelhos, né? A maioria dos aparelhos desta lista Foram aparelhos da Xiaomi Como por exemplo, listaram lá o Xiaomi Mi A1 O Mi Max 3 Outro aparelho da Xiaomi como o Mi Mix 3 Outro modelo também que é muito comercializado É o Mi 9 e o Mi 9 SE Então algumas pessoas têm outros modelos também Como o Mi 9T e o Redmi Note 5 Então pelo fato da Xiaomi estar comercializando muitos celulares ao redor do mundo Inclusive aqui no Brasil Algumas pessoas ficaram preocupadas, né? Se deveria comprar celular ou não Se deveria ter algum cuidado com isso ou não Então deixa só eu esclarecer alguns pontos aqui pra você, pessoal A listagem abaixo, ela mostra alguns aparelhos da atualidade Que mais emitem radiação E o estudo foi baseado no momento em que o aparelho é colocado no ouvido Então essa emissão de radiação Ela se manifesta quando você usa o celular no seu corpo Quando você encosta na cabeça ou no ouvido É a partir daí que esse índice foi detectado por esses aparelhos que eu citei Tem vários outros de outras marcas também, né? O estudo colocou os celulares com maior índice de comercialização ao redor do mundo, né? Tem outras marcas como aparelhos da Apple, né? Como o iPhone 7, aparelho da Google, da HTC, OnePlus Então todos os aparelhos têm algum índice de radiação Como eu falei no início do vídeo Mas o que a gente pode concluir é que esse índice Independente do que for, né? Antes de chegar a mão do consumidor O aparelho é passado por vários testes Até que ele seja aprovado pra ser comercializado Então ele tem um certo índice, né? Tem um limite, né? Que nesses testes é estabelecido Então se a fabricante passar desse limite Esse aparelho não vai poder comercializar Então se ele é comercializado Inclusive esses aparelhos que são certificados por algum órgão regulamentador Porque não vá comprar celular réplica Que é aí que tá o perigo Por isso que aqui no Brasil foi proibido, né? Esses aparelhos Porque tem um certo perigo, pessoal Aparelhos que não passam por certificação Como são as réplicas Que hoje aqui no Brasil provavelmente já não existe mais Por causa do bloqueio da Anatel Você deveria se preocupar com esses aparelhos Mas ainda bem que eles não são mais comercializados aqui no Brasil A gente não deve se preocupar muito Mas ainda assim a gente deve tomar alguma cautela Com relação a esses aparelhos que a gente utiliza no dia a dia Então há três razões principais Pelo qual as pessoas estão preocupadas Se os telefones celulares Possam ter algum potencial de causar algum tipo de câncer Ou outros problemas de saúde Devido à emissão de radiação Primeiro, os telefones celulares Emite radiação de radiofrequência Uma forma de radiação não ionizante É bem importante lembrar este detalhe Essa radiação não ionizante São transmitidas através da antena do celular Parte do corpo mais próxima da antena Pode absorver essa energia Segundo, o número de usuários de telefones celulares Aumentou rapidamente Já são mais de 2 bilhões de usuários ao redor do mundo Terceiro, com o tempo aumentaram o número de chamadas por dia A duração de cada chamada E a quantidade de tempo que as pessoas passam próximo ao autocelular Aumentou drasticamente Devido às mudanças na tecnologia Aumentou-se também o número de estações base Para transmissão de sinais sem fio Então esses são os três pontos que a gente deve se preocupar Por causa dessas emissões de radiação através do celular Lembrando que a radiação por radiofrequência É uma forma de radiação eletromagnética Esse tipo de radiação pode ser classificada em dois tipos Ionizantes, por exemplo, raios-x Rodônio, raios cósmicos Essas coisas E não ionizantes Que é o caso dos celulares Por exemplo, radiofrequência A frequência extremamente baixa Ou frequência de potência Mas o único efeito biológico Consistentemente reconhecido da radiação Por radiofrequência em humanos É o aquecimento Como é o caso dos fornos de micro-ondas Que aquecem os alimentos E causam efeitos de radiação por radiofrequência A exposição à radiofrequência Do uso do celular Causa aquecimento na área do corpo Em que o dispositivo é mantido Como por exemplo No ouvido ou na cabeça Entretanto, o que se sabe É que a radiação emitida pelos celulares Não é o suficiente para aumentar a temperatura corporal De forma mensurável Portanto, não existem outros efeitos Claramente estabelecidos Apesar da gente ter o contato direto Com os celulares E saber que ele está emitindo Algum tipo de radiação ali Isso não é o suficiente A emissão daquela radiação Não é o suficiente Para causar algum mal na gente Mas eu acredito Eu ainda tenho receio E eu fico com o pé atrás E eu ainda me trato Eu vou sempre lembrar desse ponto Não é que eu estiver fazendo uma ligação Estiver com o celular perto do corpo Eu vou lembrar dessa radiação Então, eu vou evitar, né? O máximo, né? Porque quanto menos eu utilizar o celular Nesse caso, melhor para mim, não é mesmo? Melhor para você também E a gente sabe, né pessoal? Aqui no Brasil não é tão comum Fazer as ligações, né? Constantemente Hoje a gente utiliza muito mais os apps De troca de mensagem Que fazer ligações Mas ainda assim Se você faz muita ligação Lembre-se desse ponto, né? Evite ao máximo Para futuramente você não ter maiores problemas De saúde Por causa dessas emissões de radiação Ainda que sejam baixíssimas Ok? Então é isso, pessoal Vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima E até a próxima